Gente, que saco pequeno é esse? Meu Deus, um saco desse não dá. É uma mixaria, né, esse saco aí. Meu Deus do céu, muito pequeno o saco. Nem adianta reclamar, porque assim, não adianta reclamar porque eu gosto de fartura, eu gosto de coisa grande, entendeu? Não, moça, eu tô falando com ele aqui, ó, o saquinho. É aqui, o saquinho pequeno. É esse saquinho, ó. É esse saquinho, gente, mas é muito pequeno. Por que é pequeno assim? Meu saco é pequeno, é pequenininho o meu saco. Mas por que é pequeno assim? Gente, para tudo. Que saco pequeno é esse? Que mixaria de saco é essa? Gente, um saquinho desse não dá pra nada. Eu gosto de fartura, eu gosto de coisa grande, de surpresa. Por que é tão pequeno? É aqui, moça. É pequeno, é pequeno, saquinho pequeno.